Senhoras e senhores, pra quem tá chegando a partir de agora ao vivo aqui na tela do Semisete Brasil Bom, começou a aposta que todo mundo espera na sexta-feira Essa mesmo, vizinho, quem consegue devorar o maior sanduíche aqui do Jandeco Lanches Que fica localizado aqui na praça do Parque da Laranjeira O único lanche que consegue derrubar qualquer um aqui com aquela fome gigantesca Pois hoje nós trouxemos o último campeão que tinha ganhado na última sexta-feira Está aqui, o menino tá pronto, tá arrumado e tá decidido que vai botar pra Torato Nome completo pra quem tá em casa, vizinho Marcelo Colares Arevalo Júnior Quantos anos esse vizinho tem? Tenho 26 anos de pura comilância Manaus! Tô olhando pra esse menino aqui, tu vê o quê? Eu vejo um pote de hambúrguer suculento Olha só, aqui tem experiência pra falar, vizinho, aqui tem experiência pra falar Por quê? Porque na última sexta-feira ele venceu o Roger Hoje, como é teu nome? Hugo Sérgio Hugo, o que tu espera dessa noite de hoje? Ah, vai ser fichinha isso aí Eu tô ouvindo, eu ouvi uma indireta, eu ouvi uma indireta Roger, foi o que perdeu na última vez, vem cá, Roger, vem cá, Roger Roger, tá debochando Rapaz, não é assim fácil não O nosso adversário é um cara muito bem preparado, né? Conhecido como garganta profunda, né? Então vai ser fácil não, mano Não é bagunçado não Não, não é bagunçado não, cara É, mano Olha só, então pronto Cadê o Jandeco, vizinho? Vem trazendo o primeiro sanduíche da noite de hoje Paulo César, acompanha a nossa querida garçonete daqui do Jandeco Lancho Vem chegando o primeiro aqui Eita, Manaus! Chegou o primeiro, chegou o primeiro, a produção agita Senhoras e senhores, são seis minutos Cadê o Lucas da produção? Prepara o cronometro, vizinho Seis minutos pra derrubar E aí, mano, tu tem certeza que tu tá preparado? Rapaz, nasci preparado Vem mais um agora, chegamos na mesa Sete mil quilos de queijo, vizinho Pão de hambúrguer Dezesseis carnes de hambúrguer Estão montando aí Uma torre de babel Do sanduíche Meu Deus do céu, gente Aí eu vou te falar uma coisa Vocês estão preparados São seis minutos Prepara aí, prepara aí, prepara aí Você que tá no Instagram Você aposta em quem? Você vai apostar em quem na noite de hoje? Quero que você deixe seu palpite Eu já fiz o convite Eu aguardo você a partir de agora aqui Diretamente da praça do Parque das Laranjeiras Bota, bota, mostra o cronometro Tudo prontinho, ó Atenção, Roger e Hugo Ou, aliás Os dois que começam aí Quando tu olha pra esse sanduíche Passa o que é um filme de lembrança da última sexta-feira Eu achei que era maior Eu vendo assim Rapaz, parece um x-salada mesmo Eu não acredito não Produção, atenção, senhoras e senhores Coloca aí nos comentários Pra quem você vai votar Da noite de hoje O negócio promete Tudo isso acontecendo ao vivo Aqui no Jandeco Lanches Aqui na praça Do Parque das Laranjeiras Da sua produção que preparou completo E você Vai acompanhar a partir de agora Como vai funcionar essa aposta Pra você que tá em casa Nesse momento Funciona assim Os dois participantes Tem que derrubar Esses dois sanduíches aqui Em questão de seis minutos Somente Seis minutos Né A mesma história que a gente escutou agora Escutamos sexta-feira passada E pelo visto A galera não aguentou tanto Quanto mostrou Só que na noite de hoje Promete aí Que isso aí é uma fichinha Então Participantes Botem as mãos nas mesas Respirem fundo Segura Na laranjeira Os participantes Tomam a frente Do maior Jandeco Lanches Que tem por aqui Eu percebo ali O Júlio tá com muita pressa Produção aqui em peso Olha só O Hugo nesse momento Vai mastigando a primeira carne O Júlio nesse momento Derrubando Tomou um copo de Guaraná Se derrubou Cuidado Cuidado Guaraná é o que engana gente O Guaraná é o que faz aqui É meio enxame E agora nesse momento A galera continua derrubando São momentos de tensão Eu percebo ali A torcida em peso Montada em cima Quem é que vai ganhar meu filho Quem é que vai ganhar Olha Eu vou ganhar muito dinheiro Arrocha vizinho Olha só Continua nesse momento Aposta As primeiras carnes Já foram derrubadas Aqui pelos apostadores Atenção senhoras e senhores Tem bastante queijo Batata frita Esse é o maior hamburgo Que tem aqui no Jandeco Lanches Aqui no Parque da Laranjeira Senhoras e senhores O semissário de Brasil é o único O semissário O que é vizinho É Se tu não comer Eu vou te deixar O Hugo O Hugo come O Hugo É uma ameaça Já foi lançada Uma ameaça Carrocha Hugo O Junho nesse momento Vai derrubando Primeira carne Atingiu Atingiu o psicológico Do Hugo vizinho Nesse momento Vai o Junho O Junho começa a derrubar em peso Eu percebo uma pressão muito grande Tomar um gol de Guaraná Cuidado Senhoras e senhores O cronômetro continua rolando Quantos minutos nós temos na tela Paulo Quantos minutos nós temos na tela Nesse momento circulando São seis minutos Seis minutos para derrubar Falta quatro Falta quatro Quatro minutos Bora Bora Marcelo Chega que nem como tu chega na casa da tua mãe Liga Liga o fogão primeiro Depois tu sai procurando O que é que tu vai fritar Eita Marcelo O Marcelo é arrochado Começa a sair aqui os primeiros Senhoras e senhores O Marcelo Ele foi o último ganhador Da última sexta-feira Só que na noite de hoje Chegou o Hugo Para substituir O Roger que perdeu Na última sexta-feira Diretamente da praça A gente vai percebendo aí A tensão por parte dos dois Ainda tem muita carne pela frente Eu percebo uma tristeza São quatro minutos Para enfrentar aliás três A partir de agora Senhoras e senhores Três minutos pela frente Eu vejo aqui A população nesse momento em peso Todo mundo acompanhando Em perto Duas carnes Não acredito De três carnes São dezesseis carnes de hambúrguer Dezesseis carnes de hambúrguer Senhoras e senhores Senhoras e senhores Cuidado do rir O pessoal está começando em peso Arrocha Será que ele vai conseguir O Hugo desse número Como é que é? Ele está lutando Então a mulher dele O Hugo Bora um Senhoras e senhores É em peso Eu quero saber em quem você vota Vota agora Para você deixar o seu número Eu acho que consigo Aprenda a comer rápido No distrito Olha só Bora ver se é verdade Então vem para cá Vizinho Márcia Bates Olha só gente Tensão Momento de tensão Tem três minutos e pouco Pela frente Três minutos Atenção Perceba ali que o Jumi Será que tem alguém Que vai conseguir derrubar O Marcelo Qualquer dia desse Porque o Marcelo Nesse momento Está em peso Aqui O de chapéu Vai derrubando Disseram que ele nem tinha O Jumi quer falar Informações oficiais Ele não comeu Desde sexta-feira passada Para ele comer Sandois Pegue de Jesus Cristo O Jumi nesse momento Continua derrubando Senhoras e senhores É o momento de pressão Ele está jogando Ele se apoiou Ele não tem condição Ele não pode deixar derrubar Não pode deixar derrubar Está procurando carne É uma humilhação Tem que derrubar o pão São seis minutos Tem que derrubar tudo Tem que derrubar tudo Senhoras e senhores Até papel O homem está querendo comer aqui Vizinho Não, o Marcelo quer humilhar Senhoras e senhores O que é isso Que nós estamos vindo pela frente Será que é um monstro O homem está uma máquina Senhoras Gente do céu Ele conseguiu destruir Dezesseis carnes Ele já está finalizando O Hugo continua derrubando Aqui as carnes Que ainda restaram Tem quantos minutos Tem? Apenas doze minutos Pela frente Está pedindo maionese Está pedindo maionese Produção Está pedindo maionese Não acredito nisso não Não, aí que é bagunçar Que é bagunçar Senhoras e senhores É para afinar em seis minutos E a gente percebe Que só tem quase chegando o Senhoras e senhores Parece que nós temos um vencedor É isso que eu estou entendendo É isso que eu estou entendendo Patrick, como é que eu faço Para participar? Coloque nos comentários aí O seu número de WhatsApp Coloque e marque O seu melhor amigo Que você acha que isso se garante Nos comentários Que a gente vai procurar Entrar em contato Para a próxima sexta-feira Isso aqui É uma aposta violenta Que vem acontecendo aqui Todo mundo A gente do Jandeco Lanches Jandeco Lanches Aqui Vamos, vamos gritar Vai, 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 vai Eu acho que alguém levantou o troféu Eu acho que alguém... É agora É, quantos minutos, quantos minutos, quantos minutos para a produção Nós temos aqui um ganhador mais uma vez Eu acho que não tem ninguém que bata de frente com o homem Faltando um minuto Detonando esse red card, vizinho Quase Aproveito para desafiar Estou querendo saber até o momento Levanta a bandeira da vitória, vizinho Estou querendo saber se em algum momento Tem alguém que consegue derrubar o outro lado Fique em pé, vizinho Fique em pé Uma máquina Uma máquina esse homem Esse homem é um prejuízo para a casa de qualquer um Que quiser convidar ele para um churrasco Hoje Hoje A mãe dele está aqui Não é possível não Nós estamos falando de um cara que dá prejuízo Dá Aí grande De sempre Desde sempre Desde sempre Estava se preparando para isso Estava Desde pequeno Desde pequeno Marcelo da misericórdia Toma mais um copo de água de Guaraná Que é para poder descer aqui A gente vai finalizar essa transmissão Já como vencedor O Hugo ali Fez o que pôde Mas pelo vício do meu vizinho Parece que ninguém se garante contigo não Eu vou colocar Eu vou ter alguém a minha altura aqui Na cidade São 26 anos de treinamento Ed Sofaia Vem me treinando há muito tempo Botando para comer ovo Ovo cru Galinha caipira E unha de porco Para a gente vir aqui E finalizar Esse simples Esse simples O próximo Eu posso aumentar mais 4 carnes Para ficar 20 Opa, opa, opa O Jandéco falou alguma coisa O dono do lanche Como é que é a pressão É porque o cara está muito fácil Acho que ele tem um trituronodo Na boca dele aí dentro Pode botar mais 4 carnes No próximo Desafiado O cara vai botar mais 4 carnes E vai aumentar mais 50 reais Então o premio Tudo bem Produção Do céu Para misericórdia Acabaram de selar um contrato Na nossa frente Aqui agora Marcelo é o vencedor Mais uma vez Levantou a bandeira da vitória E provou Se você Se você que está em casa Agora me assistindo Se garante Nesse desafio Marcelo ganhou pela segunda vez Aqui no Jandéco Lunch Eu quero saber Se você se garante Eu peço que você Como é que é produção Mostra aqui Já tem gente ameaçando aqui Rapaz Falar Todo mundo fala Eu quero ver Quem vai sentar aqui Nessa cadeira Não, não, não Eu acabei de ver Foi pressão agora Foi pressão Agora foi pressão Está pronto para sexta que vem? Estou pronto para agora ainda Estão pronto Senhoras e senhores Eu vou ficando por aqui Agradeço a audiência De todos vocês Muito obrigado Dá um 360 E a gente mostra onde estamos É diretamente da praça Do Parque da Laranjeira Aqui do lanche Jandéco Lunch Diretamente para todo o Brasil Na maior aposta da história As imagens são de Paulo César A reportagem de Patrick Jones O vizinho na tela do CM7 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui O que é 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 que é